Um, dois, três meninos sentaram no balanço pra brincar Mas um, dois, três meninos chegaram também pra balançar Um, dois, três, quatro, cinco, seis meninos no balanço Cuidado, hein? Mas um, dois, três meninos chegaram também pra bagunçar Foram subindo, se agarrando, será que ele vai aguentar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove meninos no balanço O balanço quebrou Uma, duas, três meninas sentaram na gangorra pra brincar Mais uma, duas, três meninas chegaram também pra gangorrar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis meninas na gangorra Cuidado, hein? Mais uma, duas, três meninas chegaram também pra bagunçar Foram subindo, se agarrando, será que ela vai aguentar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove meninas na gangorra A gangorra aguentou Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove meninas na gangorra